O Centro Terra Viva é uma organização moçambicana não governamental criada em 2002 com o intuito de comatar as lacunas existentes no país em termos de educação, informação, preservação e aplicação de legislação ambiental. Esta sempre foi uma organização focada na investigação e advocacia ambiental. Em termos programáticos, as atividades do Centro Terra Viva estão distribuídas por três áreas temáticas. Legislação e políticas de governação ambiental Apoio ao maneio comunitário de terras e recursos naturais e conservação de ecossistemas e biodiversidade. O Centro Terra Viva tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável baseado na legalidade, justiça e numa melhor fundamentação técnico-científica das decisões ambientais para que os apelos à participação pública na gestão ambiental incluídos nas políticas, estratégias e na legislação ambiental nacional sejam respondidos positivamente por uma sociedade civil com capacidade para fazer contribuições informadas e relevantes nesta área. O Centro Terra Viva tem estado a trabalhar em Açuro na monitoria do processo de licenciamento ambiental e de ocupação de terras. Portanto, em particular, todo o trabalho que realizamos está à volta do projeto da Sazonde. O nosso trabalho está direcionado ao processo de capacitação e organização das comunidades com vista a criar conhecimento e capacidade local para que elas possam interagir, possam dialogar, possam negociar com a empresa. Mas também temos estado a prestar assistência técnica e legal, portanto, em todo o processo de negociação, em todo o processo de análise das compensações testadas a ser feitas durante o trabalho de pesquisa feito pela Sazonde. Como atividades concretas, nós já realizamos capacitações em cinco povoados numa primeira fase, que passava necessariamente pela divulgação de uma primeira fase da Lei de Direito e Informação, neste caso, e de seguida a divulgação da Lei de Terras. Então, o que nós fizemos é identificarmos aquelas comunidades que diretamente sofrem daquilo que são os efeitos da exploração do gás e isso mina com o meio ambiente e a Lei de Terras já entra ali. Para mim, comecei a trabalhar com ele em 2017. e ela nasceu desde a Lei de Terras. E aqui, nós já fizemos um trabalho para nós. Nós já fizemos uma. E aí, nós já fizemos uma organização de tantas informações de Estamos em termos de uma qualidade cumprida. Por exemplo, nós fizemos um trabalho dos dias mais importantes. O nosso trabalho com a terra viva, o benefício é defender todos aqueles projetos que entravam de qualquer maneira à comunidade e, hoje em dia, qualquer projeto que vier vem diretamente ao comitê de gestão que foi criado através da Terra Viva. Música 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 Antes, não havendo, presumimos e vimos que há um desconhecimento generalizado, mas com esta relação com as atividades feitas pelo Centro Terra Viva, na disseminação da legislação de exploração minéria, petrolífera e também dos grandes investimentos, permite que haja este conhecimento que vai criar uma plataforma comum de entendimento e facilmente há um diálogo que seja positivo, que saia do nível de conflito para o nível de parceria e de entendimento. Então, nós sentimos que com a criação desses comitês, alguma coisa está a mudar dentro das nossas comunidades, que são elas mesmo neste âmbito, a resolver os seus próprios problemas. Nesses últimos dois, três anos que temos estado a fazer o trabalho, temos estado a notar esta mudança, esta maior consciência, mas também há uma maior proatividade. As comunidades têm estado a apresentar propostas, têm estado a apresentar iniciativas à própria empresa e ao próprio governo como forma de resolver parte das preocupações que as comunidades têm. O objetivo geral do Centro Terra Viva é contribuir para a boa governação ambiental baseada na participação, no conhecimento, na justiça e na equidade da gestão da terra e outros recursos naturais para o desenvolvimento sustentável do país. Legenda Adriana Zanotto